Micocinhas É Constantino, baby Lérigo Base Aquele dia Eu não quis que fosses Aquele dia Eu fiquei sem posses Aquele dia Eu fiquei chorando Aquele dia Eu fiquei na força Queria um dia Pra te ter ao meu lado Outro dia Pra ser teu namorado Mais um dia Para ser o meu comando Todos os dias Pra te ter e te amar Naquele dia Eu fiquei chorando Imaginando O que é estar a teu lado No mesmo dia Eu fiquei emocionado Porque afinal Eu estou equivocado Eu te queria Meu rio Precisa de corrente Meu coração sente Por ser verde e te ausente Só por ti eu choro Só por ti eu morro Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Amor 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 Amor